Mãe reconhece filho em circuito de segurança, no caso daquele furto, né? Que nós mostramos uma loja que foi furtada, levaram vários equipamentos. Aí foi mostrado a câmera de segurança, o vídeo do assalto. Só que a mãe de um dos que apareceu lá no vídeo, ela tomou uma atitude inusitada. Leonardo, boa tarde. Que atitude foi essa, Leon? Oi, Olores. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, esse furto aconteceu aqui nessa loja, no Camelódrom de Anápolis, Olores. E essa atitude inusitada da mãe foi o seguinte, ela reconheceu o filho pelas redes sociais, pegou o que ele tinha furtado e devolveu aos donos da loja. Esse furto, como você disse, aconteceu na sexta-feira. O que a mãe não esperava é que a câmera de segurança estaria filmando toda a ação. De acordo, então, com a ocorrência, ele estaria brincando de roleta russa com os amigos. E você sabe, né? Quando a da roleta russa não é um tiro, é uma prenda. E a prenda seria furtar celular. Eu tô aqui ao lado da Giovana, que é a dona da loja. Ele chegou aqui falando o quê? Giovana, boa tarde pra você. Boa tarde, tudo bem? Então, ele veio na parte da manhã pedindo pra olhar dois celulares, que no caso eram dois iPhones 11 e um 12. Porém, ele saiu perguntando em outras lojas também. Quando foi após o almoço, por volta de 3h30, 4h, ele retornou à nossa loja, pediu pra olhar os celulares novamente. Aí ele estava olhando três celulares, que no caso eram dois iPhones 11, um de 64GB e o outro de 256GB e um iPhone 12. Aí ele pediu pra olhar, ficou vendo, comparando câmera e olhando os gigas. Por fim, a vendedora estranhando o comportamento, que ele estava meio tremendo, ela guardou dois celulares e deixou só um no balcão. E ele falou, eu quero ver o outro novamente, que eu vou decidir qual vou levar. Aí ela pegou e retornou o celular à mão dele. E ele olhando, olhando, falou assim, qual o carregador que vai com o celular? E ela virou por um momento de distração, ele com os dois celulares na mão, pegou os dois celulares e saiu correndo. Ele saiu correndo, as imagens mostram, ele saiu correndo, no momento que a vendedora, ela vira pra pegar o carregador, né? É um prejuízo grande. E você procura olhar o carregador, prejuízo de 10 mil reais. Os telefones já foram devolvidos pra vocês? Sim, no sábado a mãe entrou em contato, né? Que a imagem repercutiu bastante. Recebemos várias denúncias, várias pessoas falando que conheciam o indivíduo. Várias mensagens, várias ligações. Quando foi no sábado, encontramos a mãe do mesmo. Ela devolveu um iPhone 12. A mesma disse que pagaria o outro na segunda-feira à tarde. 5 mil, né, o valor, né? Isso, 5 mil, o iPhone 12. Quando foi na parte da manhã de hoje, ela ligou para o Júlio, né, que é o meu esposo, e falou, olha, recuperei o outro celular. Aí eles encontraram na delegacia, inclusive o meu esposo está na delegacia até agora, resolvendo. E devolveu o outro. Pois é, Aloares, é um caso inusitado que aconteceu aqui em Anápolis. Inclusive, a gente tentou falar com a mãe desse jovem, ela é de família simples, muito envergonhada com a atitude do filho, disse que ela mesmo iria levar o filho até a delegacia para apresentar ele. E ela emitiu uma nota pra nossa produção, dizendo que o emocional dela está muito abalado, ela está muito contrariada com toda essa situação, inclusive que ela mesmo iria levar o filho à delegacia para apresentar o autor desse furto. Então, ela disse que não iria deixar os donos da loja, aqui do Camelódromo, no prejuízo. Tanto é que ela teria assumido já no sábado o compromisso de devolver 5 mil reais, então, pelo valor do iPhone. Mas como ela conseguiu recuperar o aparelho, ela devolveu o aparelho. E agora o jovem está na delegacia junto com a mãe, Aloares. É aquela história, né, Leonardo? A gente percebe que a mãe é do bem, e talvez até esse rapaz também do bem, né? Mas vai aqui, né, aquela de amizade, aquela coisa toda, e acaba entrando nesses desafios idiotas, e acaba se queimando. E a mãe, de ainda ser muito vergonhoso pra mãe. Então, a mãe, ela levando o próprio filho à delegacia para que ele assuma lá o crime, né, Leonardo? Isso mesmo, Aloares. Ela disse que não iria deixar o Fino impune, não iria passar a mão na cabeça, porque essa atitude que ele fez, mesmo que foi por brincadeira e para pagar uma prenda, furtar não é certo. Ela não concordava com essa situação, mesmo sendo de família humilde. Ela disse que ele vai ter que pagar, ele vai ter que prestar as contas, então, com a justiça. Obrigado, Leonardo. Parabéns pra essa mãe, né? Parabéns pra essa mãe, porque a gente percebe que muitas vezes na porta da delegacia, quando tem alguém preso, normalmente os pais, ah, a polícia não gosta do meu filho, meu filho tá sendo perseguido, aquela coisa toda. Mas essa mãe, não, falou, você vai pra delegacia, vamos devolver, parabéns pela atitude dessa mãe, e tomara que esse filho, diante dessa vergonha que tá passando agora, ele se ajeite e nunca mais se envolva com o crime. Obrigado, Léo. Obrigado aí pelas informações. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo.